Música Brasileiro sabe fazer festa como ninguém. Em dia de abertura da Copa, essa tradição não podia falhar. Olha só a animação dos torcedores no entorno da Arena Corinthians. O estádio fica em Itaquera, zona leste da capital paulista. Cada um chega do jeito que pode. Uns vêm de carro, outros de ônibus, bicicleta. Já esse aposentado fez uma opção diferente. Decorou a motocicleta e veio torcer. A jaqueta é iluminada, o capacete é iluminado. Isso aqui é tudo iluminado. Se Deus quiser, nós vamos chegar lá. E não foram apenas os brasileiros que tomaram conta das ruas em Itaquera. Esse grupo de croatas chegou a pé e foi recebido com empolgação. Música O torcedor diz que ama o Brasil, o futebol, e que o país tem um povo maravilhoso. Só onde bem, só no Brasil, ando por no Pico, lá no Brasil. Essas duas amigas garantem. A rivalidade fica só dentro de campo. É um prazer recebê-los aqui. Tenho certeza que o Brasil, o povo brasileiro, vai acolher muito bem eles aqui. E vida de torcedor começa ainda a criança. No meio de tanta gente, o Luiz Felipe dorme tranquilo no colo do pai. Ah, um detalhe. A escolha do nome não foi à toa. O nome dele é Luiz Felipe. Ele nasceu dia 25 de fevereiro agora. E a gente deu o nome dele de Luiz Felipe justamente para homenagear o técnico da seleção. Aí, filipão, né, para dar sorte. O figurino é variado. Chapéu, corneta, apito, peruca, não importa. Todo mundo unido na torcida pela seleção na Copa das Copas. A presidenta Dilma Rousseff acompanhou a partida aqui de dentro da Arena Corinthians, acompanhada também de outras autoridades, como o presidente da FIFA, Joseph Blatter, e o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri